A imagem de uma câmara de segurança choca. Uma mulher atravessando a rua Brigadeiro Eduardo Gomes quando o motoqueiro a atropela de propósito. O criminoso foi identificado como João Paulo, de 22 anos, ex-namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. A mulher é Aline Rodrigues de Oliveira, uma jovem que até então trabalhava como caixa em um supermercado, perto do local, onde aconteceu a tentativa de feminicídio no setor Jardim Ipanema, em Aparecida de Goiânia. Os sinais do crime ainda estão aqui, no asfalto. A Aline foi jogada exatamente aqui, onde recebeu os primeiros socorros. Aqui ainda estão dois pedaços da calça que ela estava vestida, que precisou ser retirada para que os bombeiros pudessem fazer o socorro correto em relação a ela. Ela foi levada ao hospital, já fez uma cirurgia e pode precisar fazer outra, porque ela ficou bastante machucada. No começo era tudo bem, mas com o tempo ele começou a querer controlar minhas amizades e tudo. Tinha ciúmes de tudo. Depois começou a gritar comigo. Já houve várias agressões, puxão de cabelo, ruro nas costas. Aí eu vim embora aqui para Goiânia, até mesmo para me afastar. Depois de um tempo ele veio para trabalhar, não sei, e eu acabei voltando com ele. E aí, aqui teve algumas brigas e por fim eu resolvi que não dava mais. Ele andava me agredindo verbalmente direto e nessas últimas duas semanas me ameaçando de morte. Ela até pensou que poderia ser brincadeira, que ele estava um pouco nervoso, alterado, mas não. Na última segunda-feira ele mandou mensagem para ela. Ela estava trabalhando, ela é caixa. Quando ele disse, cadê meu carregador? Aí ela falou, calma, eu vou levar para você. Ela insistiu que depois entregaria ele. Não, eu quero agora. Foi aí então que ela, já era final de tarde, e ela resolveu sair. E ele acompanhando ela de moto aqui, por essa avenida. E quando eles chegaram exatamente aqui, nessa esquina, ele falou assim, Te enganei, eu vou te matar hoje. E foi aí que ela se desespera, tenta atravessar a rua exatamente aqui onde estamos. E quando ela chega exatamente neste ponto, o homem vem e joga a moto de cheio em cima dela. E a menina cai, exatamente aqui. Nas imagens dá para ver que várias pessoas acompanharam o socorro da Aline e a prisão do ex-namorado dela. João Paulo foi levado para a delegacia, passou pela audiência de custódia e o juiz determinou que ele continuasse preso. A gente espera que a justiça tenha acessibilidade quanto a esse caso, né? Até um caso que sirva de exemplo para que outros agressores não venham a praticar o mesmo delírio. Toda a vizinhança, as pessoas testemunhas desse caso, tem medo de mostrar o rosto, porque aqui no Jardim Ipanema a fama de agressor desse suspeito já é grande, há um bom tempo. E nada disso foi surpresa para vocês, né? Ele já tentou matar ela outras vezes? Já, já tentou. Como? Com a faca correndo atrás dela, deu um muro na cara dela, debaixo do queixo dela. A vizinha deu um gelo para ela colocar debaixo do queixo. Detonou ela. Aqui tem um misto de medo com pavor. Por quê? Não foi uma, nem duas, nem três vezes que toda a vizinhança aqui viu ele subindo aqui, nesse muro. Porque como chegava aqui, o portão estava fechado, porque moram outras pessoas aqui dentro, além da Aline, ele subia aqui por esse muro, andava, segundo os próprios vizinhos, de gatão. E subia lá, entrava na casa dela, chegava lá, gente, pasmem, diz que ele chegava na geladeira dela, retirava carne, alimentos, e jogava aqui, ó, na rua, os documentos dela. Então, assim, era uma situação muito complicada. E o pior de tudo, ela já tinha uma medida protetiva, de que ele não poderia chegar perto dela. Ela conseguiu, ela conseguiu essa medida no Tocantins, e ela muda para cá, fugindo dele. Mas, por momentos de fraqueza, ela passou para ele de alguma forma, que ela morava aqui na região, já que também, segundo vizinhos, a mãe dele mora aqui próximo. Então, ficou tudo muito fácil deles se encontrarem. A mulher só não foi morta porque um homem apareceu num carro prata, armado, e rendeu o criminoso, impedindo o João Paulo de fugir do local. Segundo testemunhas, esse homem, que ainda não foi identificado, seria um policial militar. Ele estava no supermercado, quando o ex da Aline chegou, e a obrigou a buscar um carregador na casa dela. Ele falou assim, Aline, eu quero meu carregador agora. Aí eu vi que ele estava se alterando, eu fiquei com medo de dar algum problema no meu serviço. Peguei e fui para buscar o carregador dele. Quando eu virei na esquina para ir para a minha casa, ele pegou e falou assim, aí eu falei assim para ele, você não precisava vir aqui buscar o carregador. É melhor a gente se afastar, cada um viver sua vida. Eu não quero mais você na minha vida, você me agride verbalmente o tempo inteiro. Embora cada um viver sua vida. Aí ele falou assim, que nada, sua desculpa, vai te matar hoje. O homem, que está sendo considerado um herói, achou aquela situação no supermercado estranha e foi atrás para ver o que poderia acontecer. Ele não dirigiu muito e já testemunhou o atropelamento. Quando desceu do carro, apontando uma arma, o criminoso já estava chutando a mulher machucada no chão. Ela fraturou um joelho e duas canelas. Mas quem é esse homem que livrou essa jovem da morte? A Aline quer reencontrá-lo, para agradecer pessoalmente. A polícia civil também precisa descobrir quem ele é. A gente já está realizando diligências para conversar com o policial condutor do inquérito, do flagrante, para poder identificar quem é esse policial e ele ser chamado na delegacia, ser ouvido também, porque isso é um elemento de informação importante. A Aline tinha medida protetiva contra o ex no Tocantins, mas como nunca foi obedecida, ela tem medo de que ele saia da prisão e a procure novamente. Eu estou sabendo que a família está correndo atrás de advogados para soltar. Eu quero pedir que, pelo amor de Deus, que não solta ele. A delegada responsável pelo caso pede para que testemunhas desse relacionamento abusivo procurem a delegacia para colaborar com a investigação. Os agentes de investigação também vão comparecer no local da casa da vítima para tentar identificar esses vizinhos e somar todos esses elementos e fechar uma investigação conclusiva sobre o que de fato aconteceu.